Hoje o Café da Manhã com o Pastor Genevaldo Bertuni, pastor e escritor. Participando com alegria do Café da Manhã do meu amigo, Pastor Cleverson do Vale, eu quero trazer para você, querido, nesta manhã, Isaías 26, 3 e 4. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna. Eu gosto desses textos que você pode alinhar com outros textos que trazem a mesma mensagem. Por exemplo, este, você pode alinhar com a palavra de Jesus para que não andemos ansiosos, coisa alguma. Com a palavra do apóstolo Paulo em Filipenses, também nos exortando a acabar com a ansiedade. Esse texto diz que se você colocar o seu propósito, a sua mente, firmar no Senhor e não andar com dúvida, como diz Tiago, não ter uma mente dividida. O Senhor vai guardar o seu coração, o seu sentimento, as suas emoções. E aí ele termina dizendo, nosso Deus é uma rocha eterna. Coloque a sua confiança no Senhor, que é uma rocha eterna. Um dia abençoado para você.